Vamos ao cenário da Covid no Vale do Aço nesta semana. Felizmente, nenhuma morte provocada por Covid-19 foi registrada. Vamos começar falando sobre os números de Ipatinga. De um boletim para o outro, foram confirmados 12 novos casos de Covid-19. Com isso, o número total na cidade é de 33.464. Nove pessoas estão hospitalizadas, internadas em leitos de UTI do SUS. Do total de 53 disponíveis. E, felizmente, o número total de óbitos segue em 917. Agora, os números de Coronel Fabriciano. Do boletim de segunda-feira para sexta, três pessoas foram diagnosticadas com Covid-19. Felizmente, só tem um paciente internado no Hospital José Maria Moraes, em Coronel Fabriciano. Mas não ocupa leito de UTI. Desde o dia 13 de outubro, não é registrada nenhuma morte por Covid-19 em Coronel Fabriciano. Agora, vamos aos números de Santana do Paraíso, que também segue sem nenhum novo registro, tanto de casos positivos de Covid-19, quanto de mortes. O número total de mortes na cidade é de 114. E o número permanece o mesmo de pessoas internadas na UTI. São sete. Há várias semanas, esse número não muda. Agora, para finalizar, a atualização de Timóteo. Foram registrados, até o momento, o número total de 12.272 casos. Nas últimas 24 horas, cinco pessoas foram diagnosticadas com Covid-19. Tem duas pessoas internadas. E também o número de óbitos segue estável há muitos dias, 347. Tchau, tchau.